E aí pessoal, turma boa, bom dia, como é que tá vocês comigo? Graças a Deus tá tudo bem? Pessoal, hoje eu tô aqui na loja do meu primo, a Luísa Eletricista e do meu outro primo, Roberto Eletricista. Vou estar mostrando pra vocês aqui o projeto deles dois, né? Meus primos e parceiro. Vou virar a câmera aqui e vou estar mostrando pra vocês. Já vou logo dizer de cara que o meu primo Aluísa já está também com o canal no YouTube. Vou deixar aqui o link do canal dele e o primeiro comentário fixado que tiver vai ser o dele. Você clica lá no canal e vai visitar, no comentário dele vai visitar lá o canal dele, viu? Segue o vídeo que eu vou estar virando a câmera aqui e vou estar apresentando a loja, esse novo projeto do meu primo, né? Tô muito feliz com ele e grato e vai dar tudo certo. Segue o vídeo. Pronto, pessoal. Igual eu falei pra vocês, estou mostrando aqui a loja dos meninos aqui, ó. A Cobreate é a loja da parte elétrica dos meninos. Ela fica localizada aqui, ó. Nós temos aqui o Hotel São Cristóvão, né? Que a gente chama. Vizinho oposto. Ipiranga. Nas margens da BR-232. Aproximadamente o quilômetro aqui é o 412. Mais na frente ali tem o 411. Pra ali tem o 415, né? Mais ou menos no meio aqui, né? Esse hotel aqui é muito conhecido, muito famoso, né? Aqui você passa de um quarto aqui, ó. Você passa nessa passarela ali, ó. Pra outro, né? E eu vou estar mostrando aqui os meninos, meus primos aqui. Roberto e Aloysio aqui, né? Vou estar entrando na loja. E vou estar mostrando pra vocês. E eu já estou vendo ali os empresários ali, né? Vou chegar até os... Esse aqui é meu primo, legítimo também. Roberto, eletricista também, pessoal. Ele é um dos... Dono e empresário da loja, junto com meu outro primo, parceiro e amigo. Camarada Aloysio Eletricista, que vocês já conhecem, do canal do Nascimento, né? E... Roberto, chega um pouquinho mais próximo aqui, meu primo, Aloysio. Eu estou fazendo pergunta a vocês aqui sobre o projeto de vocês. E eu queria que vocês falassem pra mim aí sobre esse projeto de vocês. Já vi que é uma loja bonita. Eu vou estar mostrando. Não mostrei ainda pro pessoal, né? Primeiro aí, tanto faz, qualquer um de vocês quiser falar aí sobre a iniciativa de vocês aí sobre esse projeto aí, quem inventou e qual motivo. Eu sei que vocês trabalham na área, né? Há muito tempo, na parte elétrica, né? Inclusive, faz nossos trabalhos, né? Só que você manda mais esse menino aqui que a turma conhece. Todo mundo já conhece ele, né? Fala um pouquinho aí sobre a sua loja, desse novo projeto. Bom dia a todos os parceiros aí. Com relação à loja, esse projeto, na verdade, surgiu através da Aloysio. Através da Aloysio. Pode falar, está pegando os dois aqui, sim. Isso aí é um projeto existente desde 2019, né? Só que foi um período de pandemia que a gente sofreu aí. O projeto ficou meio que adormecido há alguns dias, né? E conversando, eu também com o senhor Roberto aqui, que é muito gente fina, né? Foi meu professor de elétrica, né? No início, lá atrás, isso... Muito bem, isso aí é bom. A gente tem um valor... Exaltar e falar quem segurou a mão da gente ali, quando a gente era pequenininho ali. Isso eu dou valor, viu? A gente teve uma parceria em CBC desde 2010, se não me engano. 2010 foi. E, diante dessa ideia, me topei com ele, conversando, e a gente resolveu botar em prática o projeto em sociedade. Foi aí onde surgiu a Cobre Arte, né? Que hoje a gente vem começando a ganhar nome na cidade. É uma loja voltada só para material elétrico, como você está vendo, né? É voltada para o eletricista aqui na cidade. A gente tem uma diversidade bacana dos produtos, trabalhando com qualidade. Já aproveitando para fazer uma propaganda da loja. Não, vamos fazer. Apoio já aproveita e sai aí e vai mostrando aí os produtos aí. Você ou o Roberto, qualquer um que quiser ir apresentando os produtos. A gente quis trabalhar com produtos de qualidade. Tipo, essa aqui é uma marca da Nitrolux, muita gente conhece, né? Uma marca muito boa. Vou fazer a propaganda da... Vou fabricar também de graça aqui. Não, pode fazer também. E vai aqui para o canal do Nascimento também. Quem sabe um dia eles virem, né? De quadro de distribuição, todos de qualidade. Muito bom também, Tigre. Fios, que é o principal na sua obra, para ter uma segurança excelente. A qualidade do fio, é? A qualidade do fio. A gente trabalha com marca renomada no país inteiro, como se diz, né? Sim. Trabalhando com a marca da Silva e Cobre Arte, que são... E Corfil, que são muito bons. Isso. Ressaltando também que Cobre Arte é um ótimo condutor também, né? Isso. Tomadas da Piau, uma linha excelente também. Essa daqui são as linhas de tomada, no caso, aqui, né? Linhas de tomada da Piau. Da Piau, né? Isso. Ou seja, a gente montou uma loja de material elétrico, mas também com toda a qualidade que a gente utiliza nas obras nossas hoje. Que, inclusive, como você já falou, eu tenho um canal aí no YouTube agora, um canal novo. Isso. A gente vai estar postando vídeos das nossas molde-obras também. Isso. E vou estar mostrando toda a utilidade desses produtos direto na obra. Dando dica para o pessoal, né? Quem quer aprender, né? Justamente. Mostrando, principalmente, a qualidade dos materiais que a gente usa. Fala aí o nome do seu canal. Eu vou deixar aqui na descrição aqui o link do seu canal. Vou deixar um comentário lá. Eu quero que você, quando eu postar o vídeo, você vá lá assistir o vídeo. E deixe um comentário lá para eu deixar fixado lá. O canal é Aloysio Eletricista. Já é meu nome, basicamente. Ou seja, vai ser fácil de vocês encontrar aí. Então, já se inscreva lá no canal. Deixe aquele like para fortalecer. E a loja também tem o Instagram da loja. Se vocês quiserem ver as promoções que a gente posta semana. Todo dia a gente tem promoção diferente lá. Então, é Cobre Arte ST. Podem entrar lá no Instagram. Segue a loja lá. Isso. Muito bem. Segue a loja e acompanhe as nossas promoções. Muito bem. Eu já estou olhando aqui alguns produtos. E estou olhando também aqui alguma coisa que eu estou precisando aqui. No momento que a minha... Que a minha quebrou. Olha lá. Naquela última obra, né? E eu gostei dessa trena aqui, viu? Já vai sair com brilho aqui da loja. Tem certeza. Não só uma trena. Vai sair também com uma desencarnadeira. Porque você é o melhor, né? Em Poçelanã. Está aqui na cidade, né? Não. A gente não é o melhor não, mas... Nós não somos nem melhor e nem pior. Apenas diferentes. Exatamente. Já vai sair com uma desencarnadeira e uma trena está reta. Com a trocinha da cobre a ar. Muito bem. E a luz eletricia. Deixa eu procurar também se seu outro sócio, amigo, se ele concorda também. E vai me presentear com esses brindes. E aí, Roberto? Acerta a questão do brinde. Ah, aí tem esse negócio. O que um fizer, o outro assina embaixo. Vocês dois não têm... Sem dúvida. Sem dúvida. Esse é o segredo do nosso negócio. De 2010 para cá, essa parceria com o trabalho deu muito certo. E hoje a gente está com essa parceria com relação à loja aqui. Que também está dando muito certo. Até porque, além do parentesco, né? Isso. Tem a questão da amizade que a gente criou. Que esses laços aí é que a gente vem fortalecendo eles a cada dia. E tudo o que ele fizer aqui, eu assino embaixo. Eu assino. Ou vice-versa os dois, né? Os brindes, realmente, eles já estavam separados aí para você. A gente estava só aguardando você vir para poder fazer. É, pessoal. Realmente, já tem dias que era para mim ter vindo aqui, né? E como vocês sabem, lá daquele outro serviço. E hoje eu tive um tempinho e vim conhecer a loja dos meus primos aqui, né? E estou muito feliz, estou satisfeito com eles, né? Com eles, né? Estou vendo aqui os produtos deles, né? Canduíte, né? Isso aqui é preço ou é... Não, é indicando qual tipo de canduíte que é. Ah, qual tipo de canduíte, né? Tem aqui... Variedade de lâmpadas. Tem bastante coisa aqui, né? Tem... Olha, o que eu estou vendo aqui é esses que eu aprendi com você. Não sei se eu vou até nem falar o não correto. O padrão, esse padrão... Igual você fez lá na... Lá na chácara, lá, meu Deus. Que eu aprendi como é que chama o nome correto, mas já me esqueci. Padrão de entrada, né? Padrão de entrada. Lá você colocou o monofásica, né? Monofásica, é justamente. Esse aqui, né? Isso. Aí a diferença que eu quero mostrar, eu acredito que seja... Esse daqui... É o trifásico, né? Isso, padrão de entrada trifásica. Era a minha dúvida. Era essa daí, né? Aí está fácil. Você já observa até os tamanhos. Isso, isso. O monofásico é o pequeno, né? E o trifásico é o grande, né? O grande. Outra coisa interessante que eu estou vendo aqui, isso aqui é os disjuntores, né? Disjuntores. Que você coloca lá naqueles quadros, né? Caixinha de várias marcas, né? Aqui tem, né? Isso. Muito bom. E essas lâmpadas... Como é que chama essas lâmpadas aqui? É, Luminara Slim. Luminara Slim, ó. Slim. Isso. Também nitrolux, viu? Nitrolux. Olha, os caras são top. E esses canos aqui, como é que chama esses elotrodutos? Aqui é tubo eletroduto. Isso. Esse daqui é de quantas polegadas? Aqui a gente tem o de uma polegada e meia. Tem o de meia, tem o de... E uma polegada, um e um quarto. Isso. E tem o de vinte e cinco, que é o três carros. Muito bem, muito bem, muito bem, né? Tem variedade de... Quanto pode falar? Também tem a questão das conexões. A gente trabalha com todas essas conexões, curvas, dúvidas. Isso. Quando você coloca um cano, quando você chega naquele terminalzinho, você precisa de uma curva num... Justamente. Mostra elas pra mim aqui. Vai ter de tudo um pouco aqui. A questão da abraçadeira, pra poder fixar na parede, a questão do eletroduto. Você também tem aquele negócio que tem muita gente que chama aí, um chama abraçadeira, outros enforca gato também, ou não? Justamente. Mostra o que é aqui, pra eu ver. Porque tem gente que não sabe o que é. Enforca gato, pensa que é enforca gato de verdade, né? Na verdade, o nome correto, né? É fitas de nalho. Ah, por isso que tem que procurar quem sabe, né? Que eu... É, aqui ó, abraçadeira de nalho. Isso. Certo? Mas eu também conheço como... Enforca gato. Enforca gato, muito bem. Bom, vamos mostrar... A parte de conexão, né? Vocês falaram um pouco sobre a luminária, mas a parte de abraçadeira, luva, curva, tudo isso a gente tem aqui disponível, né? O cliente chegando aqui, a parte elétrica realmente, a gente vai ter de tudo um pouco aqui, pra fornecer pra obra, né? Isso. Porque o intuito realmente da loja, desde o início, foi esse, de tentar vender pra o cliente, e tá dando certo. Graças a Deus a gente tá conseguindo fazer esse trabalho, desenvolver com excelência por conta da qualidade, não só do serviço, da mão de obra, saber vender pro cliente aquilo que realmente é bom e que não vai dar dor de cabeça pra ele no futuro. Muito bem. Vocês falaram um pouco também, Alex, com relação à parte de iluminação, né? Isso, isso. Então, a gente também tem uns produtos aqui com qualidade também da Litralox, né? Que muitas vezes não é muito relatado a questão da arandela. Não. Elas são decorativas realmente, mas produto com qualidade e com preço bom, viu? A gente tá com preço aqui excelente. Sempre um preço aí abaixo do comércio no geral. No geral. Porque o intuito realmente é de fornecer pro cliente com preço bom. E se o cliente chegar lá e chegar e dizer, sei, eu vim em tal loja por esse preço aqui. Trouxe aquela notinha lá pra você aqui e lhe mostrar. Certo. Vocês cobrem o preço daquela pessoa chegar. Eu vim em loja tal, falando de tal. E chegar com o papel lá escrito, lá esse valor. Essa é uma pergunta maravilhosa. Porque a intenção da gente realmente é essa, de cobrir o preço. A gente tem feito isso aqui. Tem feito isso. A gente já pegou nota aqui de outros clientes, de clientes, chegar aqui e dizer assim, ó. Então, loja falando de tal, esse valor, tu tem como... E vocês ajeitar o preço, né? Já fizemos orçamento aqui de dar uma diferença de 500 reais. Poxa, velho. Vem aqui, vem pra cá, viu? Uma duvidazinha minha aqui. Quando a gente compra lá o kit ali, o padrão da frente ali, eu tô vendo... Essa parte aqui, quando você compra, ele já vem... Aquele aterramento e vem com isso aqui ou compra por fora? Fala pra mim. É tudo separado, é tudo peça separado. Embora, quando o cliente chegar aqui, a gente já monta esse kit com o padrão completinho. Aqui, o cliente vai sair com tudo direitinho. Entendi. Se ele tiver dúvida, porque às vezes o pedreiro é quem vai montar lá. Qualquer dúvida que o cliente tiver, ou mesmo o pedreiro, a gente já tira as dúvidas aqui. Aqui, tem uma vantagem grande. Porque a gente sabe direitinho como fazer o processo aí. Inclusive, ensinar não só pro cliente, mas também pro pedreiro, caso precise, né? Muito bem. E a qualquer dúvida, chegando aqui, vai levar o material, mas também vai sair sem nenhuma dúvida. Muito bem. Duvida zero. Aí sim, parabéns. Eu gostei porque eu tinha essa dúvida, né? Eu já vi muita gente dizer, compra lá o kit, né? Eu pensava que vinha aí, você monta o kit, vai incompleto. E se você só quiser só uma peça do kit, vai também, da mesma forma, né? Após, pessoal, eu apresentei aqui pra vocês aqui, meus primos, os empresários aqui. Roberto, eletricista. E Aloysio, eletricista, né? Já falei que Aloysio tem canal, né? No YouTube, quem puder dar uma passadazinha lá e dar um apoio pra eles, né? Tá, cara, vamos lá, né? E o que é que eu ia falar mais? Tamo junto, tamo junto. Tamo junto. Vamos esperar, vamos esperar a visita de novo, nosso parceiro aqui, tá? Não, mas eu vou estar, eu vou estar trabalhando próximo aqui, nesse sentido aqui, e de vez em quando eu vou estar passando aqui. Com satisfação, pra os clientes novos e também os profissionais da área que quiserem vir conhecer a loja, A gente tá situado aqui, a galerinha do Hotel São Cristóvão, né? Isso. Ao lado aqui da BR, né? Muito bem. Do IP2. Venham conhecer a loja, tomar um café aqui com a gente, bater um papo legal e vamos adiante. Vamos que vamos. Valeu! Tchau! E obrigado! Obrigado!